O amor é paciente, o amor é bonoso Não inveja, não se vangloia, que é arrogante Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente Não se enfurece com facilidade, não arda recente Não guarda esse sentimento O amor não se alegra com a injustiça Pois a sua felicidade está, está, está na verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo nos suporta Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo nos suporta O amor que vem de Deus, o amor sem pecado O amor que vem do Espírito Santo Dos armas vaguer Lá daí, 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 lá daí, lá daí, lá daí, lá daí O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja, não se vangloria Nem é arrogante